Então, gente, vamos começar aqui uma mesa redonda. É o assunto grafite e bichação e um pouquinho de fachada tetônica. Aliás, você já me surpreendeu logo que a gente se conheceu quando você falou que você gostava de colocar algumas obras em um lugar que você tinha certeza que elas seriam cobertas por cartazes de propaganda rapidamente. Isso é uma coisa que, lógico, uma coisa é você não fazer muita questão, outra coisa é você desejar que isso for. É um passo além. A street art é muito conservadora nesse aspecto de posse do local. As pessoas não gostam de se atropelar normalmente, ficam ofendidas, desrespeitadas. Eu mesmo já tive vários problemas. Até em lugares que eu achei que estava pintando num lugar que não dava mais para ler nada, então ok. Depois o cara veio e pintou para o cima e escreveu, respeito! Desculpa! Mas é estranho, para mim é estranho porque eu sou muito obcecado pela documentação. Por que isso? Eu sei que no dia seguinte pode filmir. E eu quero no mínimo me lembrar, ter uma ponta na cabeça, ou pelo menos saber algumas soluções. Mas depois eu até esqueço que eu fiz. Outro dia eu estava fazendo uma fonte de bichação, achei que estava fazendo uma serifa de bicho. Nossa! É isso! Deu uma semana e eu passei na frente de um trampo meu, porque eu já tinha feito a fonte de bicho há mil anos atrás e tinha esquecido completamente. Depois eu fui buscar a foto e está lá, é amigo que foi. Eu tenho uma preocupação leve de fotografar, eu gosto de documentar, nem que seja uma fotinho qualquer. Mas uma coisa que eu estimulo para os meus amigos é que assim, na medida do possível, se você tiver um amigo que saiba fotografar, até eu não registro, você acaba não registrando, mas os seus amigos e conhecidos fazem isso. O que aconteceu comigo foi que muita gente fotografou e me mandou e eu gostava de receber também depois, mas eu não sou contra. Mas eu acho que eu tenho uma dificuldade, eu, de fazer a foto, eu não sei. Acontece comigo, eu simplesmente não sinto a vontade de fotografar. Eu acho que essa é uma discussão importante da arte contemporânea, na medida que, se você imaginar um artista que entra no meio do mato para fazer uma performance sonora. Estou inventando aquele negócio. Então o cara entrou para fazer uma performance sonora na mata e ele vai lá e faz e grita, experimenta a vocalização e tal. E ele sai da mata depois de ter feito essa performance sonora. Isso é um trabalho de arte, se ele não registrou? Se ele foi sozinho para o meio da mata? E se ele, sem ter registrado, conta essa história? Se ele fala, eu fiz essa performance sonora na mata no dia tal e eu estou aqui contando para vocês essa história. O fato dele contar já não é o suficiente para tornar isso que ele fez num trabalho de arte ou não é? Mas pode ser mentira. Então, outro dia, por exemplo, eu tive que me perguntar se não tem mais pintado não. Eu falei, eu tenho. E a pessoa falou assim, mas por que você tem que pintar? Eu tenho feito mini pinturas. Eu estou de muito pequenininha, em vários lugares. E a pessoa falou assim, sério? Estou sincero. Eu faço. Eu tenho feito muito. Eu faço ciência, claro. Eu tenho uma capota semanal de mini pinturas. E era melhor. Eu acho que foi bom. Não, não é melhor nada. Mas eu posso estar mentindo agora. Passou a existir, sim. Mas eu também posso estar mentindo agora. Pode ser verdade. Pode ser que eu esteja fazendo isso e que tudo isso tem que chorar. Então, você sabe, a questão do registro é que você traz um plano documental e que aí não se pode ir para ficção. Como agora eu estou, assim, bem perguntando por isso, porque você acha que é um ponto central da arte, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês que estão documentando, vocês estão documentando, vocês estão do ângulo local? Claro. Metadado, metadado. Metadado. Está lá, está lá. Como é que as pessoas mais tarde podem trabalhar e ver o que é isso? Porque catamóis e efêmero é tudo. Tudo é efêmero. Se você disse que os caras trabalhavam com um tipo de metal, eu consegui somente dois catálogos de um tipo do século XIX, na Biblioteca Nacional. Tem mais alguns de gráfico. Mas o resto todo foi-se. A própria documentação é efêmero. Somos todos efêmeros e documentamos também. Acho que num evento como esse, falar contra a documentação não vai pegar bem nunca. porque é um evento das pessoas que adoram. Livros, catálogos, posters, qualquer coisinha. Mas eu acho superimportante. Eu gosto de documentar e quando algum amigo meu vai e filma e fotografa melhor, com outro olhar, um comportamento melhor, mais paciência, eu gosto. Mas eu fecho com a Joana na parte que o importante para o artista é fazer. Porque o momento que você está fazendo é um negócio assim tão... Eu considero um street art um esporte radical. Nem arraiar, puxação e arte, mas não sei, cara. Um esporte radical incrível, de novo olho, de style, entendeu? Bicho de vida. Você pode cair, pode quebrar a perna, quebrar a cabeça. Você pode tomar tiro, pode morrer. Pode acontecer muita coisa com você. Você pode ser utilizado por um velhinho de 80 anos. Desculado, acho que dá um serão, entendeu? Então assim, eu sei que o importante é fazer... Eu gosto da documentação, mas eu mesmo, muitas vezes, não posso documentar. Eu estou fazendo em um local de risco, eu tenho que fazer rápido e sair correndo. Documentação, amanhã é com sorte. Mas teve muito trabalho de comportar alunos na minha casa no dia que eu passei em casa mais. Mas o importante é que é fácil fazer. Então, a partir disso que você falou, vou levantar uma segunda questão, mais uma curiosidade. Assim, vocês três passam o tempo na rua, ou registrando ou produzindo. Qual foi a situação mais bizarra que vocês já presenciaram? A situação pessoal mais bizarra. Essa é fácil, perigoso, diz aí. Pois eu quase fico 13 com o André Adriano. Oi? Oi? Eu fiz uma palestra, uma oficina na ateliê da André Abranco, há muitos anos atrás. Foi quando eu conheci o Paulo Gil. Foi o meu tio. A gente inventou as oficinas porque tinha uma exposição na escola cultural, chamada Caligrafia. O Paulo Gil participava, André Abranco também. Eu também consegui aproveitar o bus, vamos fazer umas oficinas. E a minha oficina era de instituição. E a André Abranco foi minha aluna. Ela curiosa e tal. E ela fazia pequenininho ali no ateliê, ia aumentando e aumentando. Ia pro quintal, fazia já com um rolinho no chão. E o final da aula ia fazer um muro. E eu falei, isso é fácil. Naquela época realmente era a gestão do Kassab. E existia uma equipe que pintava cidade de cinza. Era pintado rapidamente pra essa equipe terceirizada. Então a polícia era bastante tolerante. Mas, coitado, não vai virar nada. Então, foi uma época muito simples. Você desenrolava fácil. E eu falei pros meus alunos. Talvez já pareça a polícia, mas a gente desenrola. Fiquei tranquilo. Eu ainda falei pra eles. Eu vou fazer aqui o meu drag nascimento, que vocês façam as letras aí. Porque a letra é criminalizada. Isso é outro ponto importante. Por que se criminaliza o artista de rua alfabetizado que escreve letra? O cara que desenha pode fazer um desenho horrível. É grafite. Aí eu fiz um erro. Ah, isso é um bandido criminoso. Se fizer uma impressão, então é perpétua. É estranho assim, mas... Você tem que ver que não existe uma maneira de ver a coisa ou de vivenciar ela e... É bom. Pra quem não conhece André Abrão, André Abrão é uma calígrafa. É. Super calígrafa também. Deu aula... O áudio da metade pra... A aula pra metade das pessoas, André pra metade pela metade. A acadima. E ela é uma leite. Ela é tipo uma estoura doce. Não, não, não. É um tapume de uma construção. Não pegava nada. Mas no prédio da frente, no prédio de coxinha, os caras ficavam nervosos. Eles chamaram a polícia. E a polícia veio e eu expliquei. Somos artistas, aqui na oficina, no seu quarto, que já veio. A André, a branca é um pânico, ele dá o RG fiscal. Ele achou que estava no pé, na cadeia. Estava na cadeia. Mas eu expliquei, o cara deixou de pegar meu carro, ia até a minha casa, acabei de perto pegar um monte de tinta amarela, porque eu falei que branca é um tímido, e aí os alunos tiveram que cobrir os próprios bichos depois. E a André é junto? E a André é junto. Sim, sim, sim. E o mais legal é que os alunos estavam pintando de amarelo, perguntaram para o policial assim, pinta ali também que era o dragão, e o mulher falou, não, ali está bom. Eu fiz aquela cara com os alunos, falei para vocês... Ela ficou bem apavorada, Mark. Eu tenho fotos. Ela fichou, ela bichou, tem o binho. Porque você tinha que inventar o nome de duas para fichar. Durante a aula não era só aprender alguns princípios geométricos da ameaçação de churras para o estado, mas também você inventar um nome de churras para o estado, mas também você inventar um nome de churras para o estado. Essa foi a coisa mais bandida que eu falei. João, sua história. É interessante o que você falou. Mas eu tive uma história também, assim, difícil, que eu estava fichando o muro. Era muito particular. Era de madrugada, eu estava sozinha, tinha a cabeça raspada, e eu era mais magrinha, assim, de costas, de combustão nas costas, né? E eu tomei um tabestre na cabeça, por trás, na orelha, assim, poupa, assim, que eu caí, né? E batia a cabeça no chão. Falei, nossa, não lembro. Falei, nossa, no lugar, que ele veio catando por trás, né? Eu não vi o cara chegando, ele me acertou. E quando ele viu que era uma mulher, ele falou, desculpa, desculpa. Aí me levou um amor, eu indo às ondas, e aí eu aproveitei a situação, e aí a gente foi embora. Aí eu disse, não, eu não vou poder, eu vou para a delegacia. Aí a gente sabe aquela história, né? Tentando, já acabou, eu fui para a delegacia, com o cara. E aí, chegando na delegacia, eu fui falar com o delegado, e aí eu... Cabeça baixa, ele falou, ai, que merda de novo, né? Não tinha sido a primeira vez. Não tinha sido a delegacia, não tinha sido a primeira vez. E aí, o delegado me fez boada. Aí ele mapeou a cabeça e falei, Vinícius! O delegado, ele tinha sido um grande amigo do meu irmão mais velho, o Tal, né? Tal. Que ele conhecia desde que ele... E aí o Vinícius me deu, né? Um sermão ali na hora, o que você está fazendo, a sua vida, a história toda. E acabou me dando uma carona até em casa. E aí, essa é a pior e a história dela. É a melhor. Genial. Ah, eu não sou pichador, eu sou fotografador. Em Nova York eu piche. Já fiz grandes estragos lá. Mas você deve ter viu muita coisa engraçada acontecer. Eu disse, ah, outro dia um cara me ligou. Estou aqui em Nova York, eu estou olhando para o chão, o cimento está todo desenhado e está aqui. Estive aqui, Carlos Orcati. Achou em Nova York. Mas tem uns ex-alunos meus, dois que foram presos. E se ferraram. Aí passaram a cantada, começou aquele papo. Eu não tenho dinheiro. Aí o Meganha falou, eu também não, meu salário está atrasado, não sei o quê. E aí se abraçaram, e se deixaram embora. Porque era companheiro de infortúnia. Pode acontecer isso. O bom policial. Eu estou na história assim, só mais uma aqui, parecida com essa que você falou, eu estava fichando, e veio um moleque me assaltar. Um garoto pequeno, me sentando a luz, o Gabriel está fazendo aqui na jardim montanha. O moleque me assaltar. Aí eu peguei pelo braço, e disse, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você está fazendo isso, você vai ser preso ao meu lado. Agora não, não, tem bandido amigo. Aí vocês levantaram uma questão que eu vou pedir para abrir aquela imagem do do Beco do Pátio. Mas, Joana, você já assinou mesmo? Já foi condenada? Quantas vezes? Duas. Duas? Perdeu a primariedade? Também. Você fez faculdade? Você fez faculdade? Que casado seu? Eu não estou aí com Batista. Eu não estou mascado. Já foi solto. Já foi solto. E aí vocês vão levantar uma questão sobre a propriedade particular, né? E aí a gente tem visto o que aconteceu. Wander? Exatamente. Wander Elfum. É... Lá no Beco do Batman. A questão, um pouco polêmica, e eu vou te dizer, eu não sei, eu não tenho muita opinião formada sobre isso. Que era um cara assim, tipo, um lugar que era incentivado a prática do grafite, aquilo era pintado, mas no lugar do carro, ele se esqueceu, resolveu apagar por ele mesmo, e depois foi ele fechado. Estão ganhando igual o do Dória, né? Claro mesmo. Mas ele queria ganhar um dinheiro. Mas ele queria ganhar um dinheiro. Ah, ele não é que ele queria ganhar um dinheiro. Sim, ele queria... Ele queria que alguém o procurasse... Imagina se o Cobra... O Cobra não tem... Não tem obra nenhuma dentro do Batman. O Cobra não podia querer. Falei, tipo, qualquer dois mil reais, porque o Cobra não é nada. Entendeu? Ele tava lá. Ele tava lá. Ou eu, ou qualquer um. Ele tá louco. Ninguém ia pagar nada. Eu falo a história do Cobra, mas nem o Cobra. O Cobra ganha. Mas independente da intenção do cara, assim, essa questão da... Fimeridade versus propriedade particular, assim, é válido. É ok? É criminoso? É... Estamos no capitalismo, meu querido. O mundo é dele. Dane-se, meu amigo. Dane-se, dane-se. Ele tá... Ele tá... Só porque o Cobra é dele. Não? Mas... Ele não vai ganhar nunca, amiga. Vamos tentar. O que fizeram? Fizeram uns bichos bem mais horríveis. Não tem seguinte. É esse. Um bicho tão raro, né? É... Sabe? É pointless. É que nem o Dória, sabe? Eu vou lutar contra os bichadores. Não vai ganhar. Você não tem time. Falta soldado. É uma população inteira de jovens, sem perspectiva e focados na pichação. E você tem aí, tipo, um corpo policial que já tem que pegar, ó... Quem tá roubando, entendeu? Quem tá fazendo outras coisas e também quem tá pintando. A conta não fecha. Sempre, sempre a gente vai pintar. É muito mais rápido. Se demora um dia pra pintar um modutor de sujo, entendeu? E você picha com spray em cinco segundos. Cinco segundos. Tá bom, entendeu? Então, é direito dele, é. Mas também não resolve nada. Depois ele se arrependeu que era uma matéria. Pegou mal pra ele. Quem moviu, fez um ano, o caralho. E ele tem tudo que é isso. Quem moviu o Dória também. Mas ele só... Ele dizia assim... Ah, mas eu achei que era tudo igual. Não sabia a diferença entre pichação e grafite. O prefeito fez um mal permanente. O prefeito não pode dizer não sabia. O prefeito não pode fazer isso. É uma coisa. Jó? Não, é assim... Então, eu tenho um pouco um problema com relação a isso, porque... Por exemplo, lá na área de Botânico, não sei se vocês conhecem, mas ali tinha um muro. Nossa, que tinha umas assinaturas assim muito antigas, né? A gente tá com chacinho que já morreu. Vários, assim. E aí, o pintado de branco. O muro inteiro, né? O jovem inteiro. E eu achei bom. E aí, tá aí. Tem uma grande discussão. O que é? 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 O que é que eu consigo essa seguinte? Cara, numa rua assim... É... Eu acho que é da rua, acho que é do espaço, né? Eu acho que outros podem vir voluntários. Sinceramente, eu acho que isso. Eu acho que o disc... Tem isso também, mas eu acho que tem uma coisa de, que eu acho que é importante, eu acho que a pessoa que vai para a rua, se ela tiver uma coisa de apego, de que preciso e que não sei o que, que a minha obra, meu Deus, meu irmão, ela está linda, ela é isso, é com tudo na vida, então tá bom. Teve a violência, mas eu acho que o próprio elemento violência, ele também faz parte desse mundo que a gente está vivendo, então ele está junto, ele é também, ele está aí, assim, as coisas não acontecem loucamente, acontecem porque a gente todo mundo não está acontecendo. Agora, eu tenho um jardimotânico, aí eu fiz fazer um teste, pentei uma letra A no mundo, e porque me disseram que eu fiz uma manutenção diária, e o fórum vai pintar, o meu dia, aí eu pentei a letra B, não, desculpa, não foi bem, eu fiz cinco noites no mesmo lugar, porque eu queria ver a coisa dessa manutenção rápida, mas também sem incomodar muito, quer dizer, era só um dia, e pronto, foi assim, um dia, outro dia, outro dia, acabou, muito papel, tudo, um belo dia, um belo dia, e eles estão passando a manutenção lá, sabe, tudo vai ser divertido, galera, tudo vai ser divertido, uma boa, assim, tudo bem, então vamos lá, vamos de frente. Eu tenho uma opinião, assim, quando o Dória começou lá, na sua cidade lá, eu lembro que você foi um que se pronunciou sobre isso no Facebook, você deve ter comprado brilha com a... A favor do Dória! Você que falou, a favor do Dória? Por quê? Calma. Para deixar mais adiante tudo. Polêmico. Não, 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 aqui, assim, existe uma coisa nesse teatro que é uma regra geral, e tal, porque você não pode atropelar, pode pintar, nem chegar pertinho. Se encostar, já é... Não pode, pode é aqui. Passar por cima, não pode. Isso é... É questionável. Ingesta a cidade, ingesta os melhores locais. Então, a pintura que o Haddad estimulou na 23 de maio, eu fui um dos artistas beneficiados com uma estúdia, com um dos curadores, e eu pude lá, ganhei dinheiro, apoio da polícia, pônei, o mesmo cara que te prende na semana anterior, tá lá, tá lá. Entendeu? Pude pintar com toda a calma e tranquilidade, mas ingestou a 23. Assim, não há curadoria que garanta qualidade, entendeu? Tinha 10% de trabalhos interessantes, na minha opinião, e 90% é... E isso é que vai ser tombado pra todos sempre? E o pessoal novo não tem onde pintar? Ou então vai ter que entrar lá nos pintos de Infério na 23, não? Então, eu acho que o que o Haddad fez pro grafite, dói a postura de estação, porque zerou tudo, entendeu? E realmente os negros estão bichando lá, né? Começou o negócio já, não tem como ele ganhar, mas principalmente, o meu posicionamento é assim, olha, Dória apagou meu trampo, não tô chateado, de boa, entendeu? Se eu fizer, eu vou lá e pinto de novo. Nunca eu fui pintar na rua porque me autorizaram, porque me estimularam, porque me pagaram, sabe? Nunca foi essa a intenção. Sempre foi uma coisa, é... Já tinha o que fotografar. E eu achei engraçado porque a minha primeira reação também foi que nem a sua, foi tipo... E eu ainda não tenho muita certeza disso que eles estão dizendo, não, sabe? Tipo, tudo bem, mas ele tá fazendo por hemagogia, não para raivista. Sim, sim, essa é a questão por exemplo. Ele usou a galera para se promover. Ele não fez nada por convicção. Ele inventou um inimigo da sociedade. Vamos combater os puxadores. Entendeu? Eu recebo que vocês veem aqui na internet, as pessoas dizem grande, esse cara vai ser um grande estadista, veja que... Aí saiu um artista grande agora, acho que do Estadão, falando da real fortuna dele que não existe, é tudo fictício. Empresas que não têm capital, empresas inativas, outras empresas só recebem subsídio do governo. Então é um picareta mesmo, entendeu? Um carreirista que vai querer ser presidente e os otários, não sei quantos tem aqui, apoiam, acham o máximo, entendeu? Então não é um caso específico da mexação, é o caso do canalha que tá usando as pessoas. Ele escolheu uma alface, ele jogou pro eleitorado dele, que já tava com acidente. Ele fez a mesma coisa no momento da velocidade nas marginais. Por mais que assim, não faz sentido isso, tá provado que o mais rápido, o mais acidente, não importa. Quem não elegeu queria isso, ele tinha que dar isso. Quem não elegeu não gosta de puxação. Ele tinha que dar aquilo pra essas pessoas. Ele jogou pro público dele. Por exemplo, pra fazer cortina de fumaça pra essas doações maravilhosas. Como é que as pessoas, como é que as pessoas em São Paulo, então, em relação a ele? Ah, os meus amigos são um monte de esquerda. Eles tão muito pouco de jovem. O que resume a opinião dos meus amigos é assim, Que saudade do meu ex. Volta, tá? É, abrindo aí pra imagem da Central, já que vocês tão falando disso, tem uma imagem, que aí a gente vai dar uma discussão. Isso é uma imagem que me causa um profundo incômodo do lado bom e do lado ruim. Porque eu olho e falo, caralho, a puta mentalizada. Um relógio, um patrimônio da cidade. Por outro lado, eu falo assim, cara, os caras subiram assim. Ô cara, ô cara, ô cara. Viu o vídeo? Viu o vídeo? Viu o vídeo? Viu o vídeo? Ele gravou tudo. Ele gravou entrando no play, a porta que ele entrou, por onde ele subiu. Tem os ponteiros, os ponteiros... Parece que me, sei lá, aterror boxe, entendeu? Você ouve o mecanismo. O ponteiro rando, anda do lado dele, assim, entendeu? Viu o cara subindo, descendo e falando, narrando ao vivo. É emocionante. É uma das coisas mais incríveis, assim. Eu tenho certeza que os puxadores de São Paulo choraram. Ah, esse cara é audaz, né? Porque a divisão é um lugar muito vistoso. É um relógio, as pessoas olham pra isso toda hora. O cara foi lá, fez, desceu, ninguém pegou ele. Mas é, esse é um produto que eu me causo. Eu fico assim, eu não sei classificar até que ponto isso é picho, recentemente, até que ponto isso é arte. Picho. Picho. Ou é picho elevado a um estado de arte. Eles falam assim, isso pedissem a gente, ou pedissem os outros pra você. Eles querem tudo. O status de arte dá o cara que tá fazendo. Ele dá o status de arte ao trabalho. Esse não deu lá. Esse é triste mesmo. Quem dá o status de arte é o mesmo que estuda. O cara tá fazendo. Tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisinha. Eu acho que essa é a descrição. Porque aqui tem mais ou menos o cara. Eu falei que é puxador. Eu falei que é puxador também. Caraca, né? Eu gosto de puxação. Eu gosto de puxação. Porque é fácil, né? Isso. Eu já sei que é mesmo assim. Irmão, difícil você ser anotado. Cara do patrimônio histórico. Então, um cara que dizia o meu tio Laércio. O tio Laércio. O tio Laércio. O tio Laércio. O que você acha? Olha, acho que é muito difícil. Essa, essa, essa conversa. Realmente, foi muito difícil. Sai porrada. Sai vixo. Não consegue entender. Não consegue entender. Não consegue entender. Tá sim. É interessante você olhar pra gente. O cara faz isso. Em cima, realmente, a gente tem muita atenção. Quando a gente olha pra baixo, o bicho, né? O bicho, né? O bicho, o bicho, o bicho, o bicho... Não dá pra ver. O bicho, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho... O bicho, a gente tá ali há... Ah, o bicho, o bicho, o bicho e a dor. e tal, estragou, isso dali foi a pior do que o Brasil. É igual quando chove no Rio, eu não tenho problema com chuva, eu não sou carioca de nascença, entendeu? O meu problema é a pessoa com coelho. Não, olha só, é outra coisa, a relação que esse cadu tem com o patrimônio público, tem uma, tem uma, é zero, pra ele... Ele quer beneficiar? Não, ele foi pintar, nunca mais é o que ele viu. Que nem alguém olhar, o ano do relógio, a importância do relógio, o porquê do relógio, ele tá cagando. Ele vai pichar na filha de ter dentro, ele vai pichar mesmo, o calor mais alto. E esse é o pichador. Então assim, a relação dele com essa ideia de patrimônio público, ele não... Ele só viu o desafio. Sim, e faz sentido resistir. O risco, o risco de ser preso, o risco de cair lá de silo, entendeu? Morrer instantaneamente. Adrenalina, né? Adrenalina. Adrenalina da rua. Praticamente. Muita adrenalina não se apita na rua. Não, cara, agora eu tenho filha, só se joga uma senhora. Não, e outra, porque eu pintava... Um momento, seu guarda, que eu tô amamentando. Não, é? Baixa a foto. Não, é. Não, eu pinto, eu pinto dia. Vou pintar de dia. Eu pintava de madrugada e faz, muda tudo. Você pinta o mesmo muro de dia, com o seu material todo espalhado no chão. Você pinta o mesmo muro de madrugada, com o material nas costas. Então, é muito necessário disso. É outra coisa. Não é? Raramente eu pinto isso. Raramente. Finto dia. Finto dia, porque você tem esse argumento. Eu não estou com medo. Eu não estou achando que estou fazendo algo tão errado assim. Chega de sabedoria. Tem uma pergunta pra fazer? Não, é essa pergunta que pra mim... Não, vamos botar assim. O picho tem design ou não? Que é um ponto de vista... Olha pra mim. Olha lá o que eu fiz lá na escada. Pra mim, é a fonte de inspiração. A fichação pra mim... Eu estudei pouco de hipografia, mas pratiquei do que realmente estudei. Mas assim... Só de conhecer o Paulo Rocha, aprendi um bilhão de coisas, tá? Mas assim, nada, nada me fez falar assim... Não, pera lá. Eu vou pegar esse sistema, vou trabalhar esse sistema. Porque assim, tem coisas muito preciosas aqui... E... E... São coisas... É... Um estado bruto... Que dá boa. Tão histórico assim. Vou pegar uma coisa do presente e tentar mexer nela... Porque ela tá ainda... Tá viva. Pra mim, não... Não tem cabimento nisso. Aliás, eu não consigo ver... Nem de escudo de C.A. Assim, né? Pra mim, fichação e type design são a mesma coisa. Sabe? É escudo de letra, desenho de letra, sabe? Estudo de forma... É... Kermin, espaçamento... Todas as preocupações estão lá. Só a ferramenta muda. Um eu uso glitz, um pontilab... E o outro eu uso rolinho, esperei... Mas... Tem que... Todas as preocupações são essas. Só vou... Pra começar isso. Só vou trabalhar com letra. Mano, só tem duas pessoas que tem... Que acordam e falam... Só vou fazer letra. Puxa doido... Type design. Entendeu? Todas as pessoas tem outras coisas que se preocupem. É... 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 Eu só vou fazer um comentário sobre a fichação ainda. É... Porque tem a ver com isso que você perguntou, né? Sobre o ser designer ou não ser designer. É que... O que eu acho incrível da fichação... Não posso falar se é bom, se é ruim, se faz mal. Mas é que é um movimento... É... Não combinado. Então, quer dizer... É um movimento que acontece numa cidade inteira. Vários jovens, vários mares, eles não combinaram isso. E tem a capacidade de... De... De uma unidade de fichação representar toda a fichação. Justamente por... E aí tem umas características do porquê disso. A fichação do Rio de Janeiro que é mais... É... Preço gera. Então, por que a fichação é altamente eficiente? Porque é um grupo de jovens que estão chateados, que não tem espaço e que eles, sem combinar, eles conseguiam fazer um movimento de mútua representação. Então, se o fichador chega na porta da casa do Tilaércio e faz a fichação dele, o Tilaércio vai sentir raiva de toda a fichação que ele já viu. Ele vê aquilo como uma representação de uma coisa enorme. E isso é uma coisa muito potente. Então, a minha discussão assim... Não é se é bom, se é mau, se é bonito ou se é feio. Mas é que é a potência do negócio e como a coisa é funcional ou funciona, entendeu? Sem combinar. Então, eu acho que realmente é uma coisa muito boa. Vamos olhar agora as letras que os caras fazem os grafiteiros. Não o pichador, que é uma letra que não está muito preocupada com uma estética. Mas tem altas tipografias feitas pelos grafiteiros e que não são reconhecidas. Eu mostrei três estilos, mas tem dez estilos diferentes. Então, isso nunca é levado em consideração a contribuição para a cultura tipográfica do mundo pelos grafiteiros. Muito bom. Muito bem. Obrigado.